olá amigos do youtube sejam bem vindos ao meu canal amorquídeas eu estou aqui para fazer uma trilha na mata né gente faz tempo que eu não faço uma trilha né eu vou mostrar aqui vocês lembra quando estava tendo umas queimadas aqui umas queimadas feia na mata aí que eu fui correndo lá na mata lá todo triste assustado para poder salvar algumas orquídeas que eu sabia antes que estava nas árvores né eu tirei elas das árvores para não ser queimada e depois que acabou as queimadas eu vim replantar as orquídeas de volta espalhar elas por aí na mata de novo né gente e olha aqui o resultado aqui ó o barbante aqui ó de uma das que eu já amarrei até deu cápsulas ó deu haste de cápsulas de semente ó aqui ó que beleza as cápsulas aqui ó é tudo orquídea que ia ser queimada gente que eu fui lá né me arrisquei lá com os fogo lá né e tirei elas da das árvores replantei de novo aqui ó mais barbante aqui ó aqui de cama rei e tá aí deu cápsula aqui pra frente tem mais ó vou mostrar pra vocês aqui ali ó amarrei ó ó o barbante aqui ó ó vocês podem ver ela tá enraizando ó vocês reparar bem aqui ó raizinha aqui ó pegando ó já deu flores também ó esse aqui é um cidium pumilum aí ó já enraizou bem na árvore gente olha que beleza ela pegou já deu suas flores e agora tá com cápsula e tem mais aqui atrás também ó ó aqui enraizou isso aqui eu tinha só enfiado o tronquinho aqui e enraizou já já tá fixa na árvore né e tem mais ali em cima também vou mostrar pra vocês a gente fica super feliz né porque a gente salvou a orquídea de ser queimada ó olha aí que beleza lugar bem úmido que essa planta gosta de umidade ó ó a raizinha dela aqui beleza né gente a gente fica muito feliz de saber que conseguiu salvar as orquídeas de ser queimada então é isso gente eu vou adentrar na mata aí né e aparecendo mais novidade por aí eu mostro pra vocês tem mais orquídeas aí pra dentro aí que eu que eu replantei e eu vou tá procurando elas pra tá mostrando pra vocês beleza gente então continua assistindo o vídeo aí que tem bastante novidade boa pra vocês tá vendo aí tá bom Oi gente voltei aqui olha que beleza mostrar aqui pra vocês ó esse galho aqui deixa eu afastar esse daqui aqui ó toda orquídea gente vou dar um zoom aqui pra vocês verem ó clarear um pouquinho mais é tudo orquídea essas folhinhas aqui ó a árvore ó vocês conseguem ver? ó tudo daquela que eu mostrei quase agora aí pra vocês ó é que beleza um galho cheio de um cílio pumilo a raiz dela aqui ó que beleza maravilha né gente deixa eu mostrar pra vocês o galinho aqui ó ó ó ó tô rilando o galho na raiz dela ó a folha dela aqui gente ó que beleza ó tudo orquídea isso aqui ó que eu tô rilando agora ó ó ó tudo orquídea gente que beleza ó na natureza ó ó aqui em cima ó ó um cílio pumilo lindo né gente linda né gente e eu vou procurar mais aí pra mostrar pra vocês assim que eu achar eu volto com mais novidade olha mais orquídea aqui gente beleza ó raiz verdinha porque choveu né ontem tá bem úmido aqui aqui ó com haste que ainda não abriu as flores ó isso aqui são micro orquídeas tem mais um cílio pumilo aqui ó com cápsula de semente ó olha que beleza aí ó aqui ó vou tentar pegar o foco aqui olha aí gente olha que beleza cápsula de semente ó e as orquídeas aí ó do lado mais aqui né então aí se desenvolvendo na natureza olha que beleza duas espécies e vou mostrar de mais novidade aí aparecendo já volto com vocês essa daqui quando eu vou tá vindo aqui daqui uns dias pra ver se já vai tá com flor pra me mostrar pra vocês tá bom gente vou seguir em frente aí pra ver se tem mais novidades aí pra mostrar pra vocês olha gente andando aqui ó aqui ó acabei de encontrar uma orquídea terrestre que é a oceoclados maculata aquela próxima folhinha de espada de São Jorge né tá aqui ó orquídea nativa também né tá aí na natureza bem viçosa bonita e agora vou seguindo em frente aí pra mostrar mais novidades pra vocês olha aqui gente olha aqui gente consegui encontrar uma orquídea com haste floral que é o oceoclados maculata ó essa aqui tem as folhas parece uma espada de São Jorge olha a haste dela aqui ó tá começando a vir flor e aqui tem outra ó com uma folha bem linda com uma haste linda também ó que maravilha essas flores aqui acho que até mais tarde ó amanhã já tá aberta mesmo ó olha que belezinha lindo né gente é a natureza se desenvolvendo sozinha ali atrás tem mais ó com um haste hastezinho aqui ó aqui aqui tem outra ó olha que belezinha aqui peraí deixa eu tirar com cuidado aqui ó balançando outra haste floral ó maravilha aqui embaixo tem outra que eu vou mostrar pra vocês que essa daqui já deu flor e agora tá vindo as cápsulas elas foram polonizadas ó ó a solinha dela aqui ó aqui ó haste aqui ó esse verdinho aqui aqui tá vai virar cápsula ó isso aqui já tá mais desenvolvido ó cápsula de semente aqui tem mais ó cápsula ó e ali também folha nova saindo aqui ó que beleza né gente e é isso gente espero que vocês tenham gostado aí e é isso bom galera vou terminando por aqui esse vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado mostrei pra vocês aí algumas das orquídeas que eu replantei na mata e mais pra frente vai ter mais é peguei esse pozinho aqui ó o que eu fiz com ele um círculo eu vou plantar uma orquídea nele pra ela lastrar em volta aqui vai ficar lindo é vocês vai ver depois eu vou mostrar como que vai ficar vou aliás eu vou fazer um vídeo amarrando a orquídea aqui ó cortei um cipó e enrolei ele como se tivesse enrolado uma mangueira ó vocês podem ver né tracei ele depois eu vou amarrar os arame em volta e prender ele né tipo prender um dar um laço de arame aqui depois outro mais aqui sabe pra travar mesmo e vou amarrar uma orquídea nele quando isso aqui alastrar gente der flor vai ficar lindo gente quando alastrar ficar redondinho cheio de flor é uma orquídea que entossera bastante vocês devem estar curiosos pra ver então aguardem que o próximo vídeo vai ser esse tá bom gente vou fazer o trampo aqui não tem muita orquídea pra colocar em volta dele inteiro vai demorar pra ela desenvolver alastrar tudo aqui mas ela se desenvolve rápido bastante né eu tinha só uma mudinha dessa orquídea que eu quero colocar aqui e agora ela já tá se multiplicando bem então conforme vai passando os tempos ela vai se desenvolvendo aqui vocês vão ver como vai ficar lindo show de bola futuramente e eu vou fazer esse trabalho mostrar pra vocês tá bom gente espero que vocês tenham gostado do vídeo eu vou ficando por aqui quem não é inscrito já sabem não deixem de se inscrever no canal e ativar o sininho olha a situação que eu tô gente bem suado aqui ó tá quente a gente veste uma camisa aqui né calça, butina ó que pra andar no mato tem que ser assim bem prevenido e eu tô indo lá pra casa gente que tá calor demais já é meio dia tô com um pouquinho de fome também então até o próximo vídeo gente um abraço a todos e até o próximo vídeo fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo